Não há de facto vitórias morais, mas a derrota com o Inter por 1-0, na final de 65, foi dos resultados mais injustos da história do futebol. O Benfica jogou no campo do adversário, para além disso, o campo estava alagado, impedindo o Benfica de esclanar o seu melhor futebol. Mesmo assim foi superior, dominou, mas sofreu um gol de forma incrível. É a selva final, e aqui que era uma homenagem aposta ao grande, ao Alberto Costa Pereira, em que sofreu um gol que era raro, entre as pernas, e acabamos de perder precisamente por essa jogada infeliz. Quando nós tudo apontava que poderíamos ser campeões, e para aquilo que jogávamos, merecíamos lá chegar. Só que, quem ganha é quem marca, e quem não marca, normalmente sujeita-se, mas fica por caminho que foi o que aconteceu com nós. Para concluir a sua noite azarada, Costa Pereira lesionou-se com gravidade, não havia substituições, teve que ir Germano para a baliza. Para os adeptos e imprensa desportiva, o Benfica era a melhor equipa do mundo. E como corolário de tudo isso, Eusébio ganha a bola de ouro, que contempla o melhor jogador europeu do ano. E como corolário de tudo isso, Eusébio ganha a bola de ouro.